Olá, meu nome é Josiane, participar do Startup Week foi sensacional, uma ideia emocionante. Ver as pessoas comprarem a sua ideia, participarem contigo, formarem um grupo e fazer a empresa nascer é encantador. Ela nasceu, agora é um bebê, está lindo e a gente vai torcer a alimentá-la bem para que ela cresça e tenha sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho